Perte me tirou! Tu diz que nós nadarás de carro de mato! O que é a motinha minha filha? Ó, as motes de ferro furto que deu! Essa aqui é a do furo! Aqui nós retimos toda a biboca dentro da água dentro do mato! Tipo, o homem não se contenta! Vai me tirar daqui! Não, bora! 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 Corre! Corre!